O maior bloco de pedra à beira-mar do mundo. Uma das mais belas vistas do Rio de Janeiro. A Pedra da Gávea atrai milhares de turistas que buscam aventura e belezas naturais. Maravilhosa, mas perigosa. A trilha para chegar até o topo é considerada uma das mais arriscadas do Brasil. Mesmo assim, muitos colocam a vida em risco em busca do melhor clipe. A nossa equipe embarcou nesse desafio. Será que é perigoso mesmo? Eu já te adianto que não foi nada fácil. Você já viu esse vídeo? Essa mulher viralizou nas redes sociais depois de ficar sentada na beira do precipício a mais de 840 metros de altura. Ela se arrasta até o final da pedra e ainda levanta as mãos para comemorar. Uma das postagens teve mais de 14 milhões de visualizações e ganhou repercussão internacional. Para entender como esse vídeo foi gravado, nós viemos até o Parque Nacional da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, onde fica a Pedra da Gávea. Para fazer essa trilha, a nossa equipe vai com a ajuda de um guia e também instrutor de escalada, que é a forma mais indicada para os turistas. Não é todo mundo que sabe usar o tipo de equipamento de segurança, então é ideal ter algum escalador, um instrutor profissional de escalada para poder dar a segurança certinho, saber manusear o equipamento todo certinho e também prever todos os tipos de risco que pode acontecer. Antes de subir, vamos dar uma olhada no que tem dentro dessa mochila. Uma corda dinâmica, que é uma corda específica de escalada. O capacete, porque pode cair algum tipo de pedra, então o capacete é importante. A cadeirinha de escalada é uma coisa fundamental, os mosquetões de rosca e o guia também tem um freio com a trava automática, que é um grigri, é um freio que tem uma trava automática. A trilha é longa e pesada. Demora em média 5 horas. Por isso, tem que se prevenir. A hidratação é fundamental. A gente normalmente aconselha a levar 2 litros de água no mínimo. E além disso, alguns lanches importantes, né? Então, tem algumas frutas, né? Banana, maçã, algumas coisas específicas assim. Além de um sanduíche, alguma coisa que vai realmente substituir uma refeição, né? Fruta etonsolar e roupas fundamental. Tem um mosquito bem chatinho, que é o borrachudo também, que se não botar repelente, provavelmente vai incomodar. A subida é bastante íntegra. E além do peso da mochila, é preciso desviar de alguns obstáculos. Troncos, rochas e raízes. Esse trecho aqui é conhecido como pico dos quatro. Porque pra você conseguir subir, só mesmo de quatro. Usando as mãos como apoio pra passar pelas pedras. O lugar é abafado por conta da vegetação. Olha o repórter quase morrendo. Isso aí em poucos minutos de caminhada. Como ninguém é de ferro, o calor pegou nesse momento. A gente parou pra dar uma sentada e também pra dar uma hidratada, que é fundamental. Nesse dia, nós não encontramos nenhum animal peçonhento. Mas eles estão por toda parte. Esse vídeo aí foi feito pelo nosso guia, numa outra caminhada. Olha com quem ele teve que dividir a trilha. Uma cobra coral aqui na Pedra da Gávea. O caminho até a Pedra da Gávea esconde algumas armadilhas. O perigo pode estar onde você menos espera. Nós estamos bem na divisa do Pico dos Quatro e a Pedra da Gávea. Esse aqui é o caminho até a Garganta do Céu. E exatamente nesse trecho se esconde um risco muito grande, não é isso, Madrão? É, exatamente. O que acontece? Aqui do lado é precipício, só que tem uma faixa aqui de vegetação que dá uma falsa sensação de segurança. Depois de duas horas de caminhada, chegamos no local que é parada obrigatória para os trilheiros. Chegamos aqui na Garganta do Céu, com vista pra praia de São Conrado. Nesse momento, o tempo tá um pouco fechado, não tá dando pra ver direito, mas a vista é incrível. Por isso, muitos turistas param aqui nesse ponto pra tirar uma foto. Mas é preciso muita atenção na hora de escolher a pose ideal. Tem que parar. Aqui é muito lindo. Ela ainda manda um recado. Por favor, não abusem. É bem perigoso, é bem alto. Aqui na Garganta do Céu eu preciso respeitar alguns limites, não é isso? Pra fazer essa foto, Madrão, quais são eles? Quando a gente traz as pessoas, normalmente a gente bota a fita aqui e fica dando a todo suporte até a pessoa sentar aqui, porque é largo, tem quase um metro, né? E aí pra conseguir chegar ali, bater uma foto. Normalmente as pessoas não usam isso aqui. A pessoa só vem andando, às vezes, com um tênis que não tem boa aderência e tal. Então o risco é grande de, de repente, dar uma escorregada sem um tipo de apoio, alguma coisa que possa realmente segurar e ter equilíbrio, entendeu? A chuva começa a cair. E aí não tem jeito. Temos que respeitar as leis da natureza. Bom, infelizmente, por causa do mau tempo, a gente vai ter que interromper a nossa missão por aqui. Já começou a dar uns pingos. A questão da segurança é fundamental, né, Madrão? É, exatamente. Fechou bastante agora, tá com bastante nuvem. A gente passaria, né, por vários lances expostos, os lances mais expostos que precisam realmente de equipamento de segurança. Passar molhado realmente não seria nada seguro. Voltamos ao Parque Nacional da Tijuca. Mais uma vez, vamos tentar concluir a trilha da Pedra da Gávea. Na nossa primeira tentativa, não deu muito certo, não. Hoje o tempo tá limpo, o sol saiu, clima aparentemente perfeito pra gente poder concluir essa missão, né, Madrão? Exatamente. Da outra vez ficou meio ruim o tempo, né, deu aquela mudada. Espero que continue limpo assim, né, que não vire o tempo de novo. E vamos lá. E lá vamos nós repetir o mesmo percurso. Chegamos exatamente no ponto onde a nossa equipe parou da última vez por conta da chuva. Agora hoje, olha só, o tempo tá um pouco melhor que da última vez. Esse lugar aqui representa 70% de toda a trilha. E o problema é que agora os próximos 30% vão ser um pouco mais complicados, não é isso, Madrão? É, exatamente. A gente vai ter um lance de mais ou menos 20 metros, depois tem mais uma caminhada, e aí tem outro lance que ainda tem um cabo de aço lá de mais ou menos uns 15 metros também, pra depois ter mais caminhada e chegar no cume. É uma tecnicazinha básica da escalada. Nunca deite na rocha. Se você deitar na rocha, vai escorregar. Não importa, você pode estar até com sapatilha de escalada. Vai dando o mesmo. Então sempre vai ter uns galhinhos assim, pra poder ajudar a segurar. Aqui, por exemplo, ele balança, mas é firme. É uma raiz. Então segura aqui com a mão esquerda, tem um degrauzinho aqui, segurando o galhinho de cima, e dá um passo aberto. Vem subindo. O mais importante é nunca deitar na pedra. Esse é um dos trechos mais complicados. É preciso enfrentar mais de 20 metros de escalada. Pra gente seguir agora nesse trecho, Magrão, a gente precisa de alguns equipamentos de segurança. Quais são eles? Então, o capacete é pra proteger caso caia alguma pedra de cima lá, né? E agora a gente vai colocar em você uma cadeirinha de escalada. Pra quando você subir, você utilizar uma corda pra puxar, e a outra corda você vai ficar preso na cadeirinha o tempo todo. O Magrão sobe primeiro. E manda a corda. Peça que acabou e nada. Ainda temos muita trilha fechada pela frente. E depois de muito esforço, enfim, chegamos ao topo da Pedra da Gata. Apesar da vista não estar das melhores, não deixa de ser emocionante. Aquela sensação de estar andando nas nuvens. Com um celular, a nossa equipe participou ao vivo do Balanço Geral Rio e falou sobre a experiência. O Júlio tá esfumaçado hoje. Tino Juno, se você... Você já deve ter feito que você é atleta. Mas o pessoal de casa nunca fez uma trilha. Vai, procura uma trilha que não seja tão difícil, que você vai curtir bastante. É uma experiência única. Aproveitamos para conhecer o espaço mais cobiçado pelos turistas na hora da foto. Será que eu vou conseguir chegar no mesmo lugar que aquela mulher? Esse aqui é conhecido como o Paredão da Gávea. Um dos pontos mais altos da pedra. E é difícil acreditar como essa turista teve coragem de fazer aquele vídeo que viralizou. Porque esse aqui é o meu limite. Mas ela foi até ali na frente. E a partir dali, é só abismo. Dava pra ver nitidamente a altura que ela tava, o risco que ela tava. Sem nenhum equipamento segurando. Sem nenhum equipamento. Tava tranquilo ali, dançando e tal, balançando o braço. Como se tivesse tentado no sofá de casa mesmo. Qualquer escorregadinha não tinha mais o que fazer. Ela ia cair com a certeza. Mesmo à beira do precipício, esses turistas afirmam que não dão sorte ao azar. É muito difícil arriscar, assim, chegar num ponto limite. Não dá, não faço loucura. Eu piso onde eu tenho consciência de que eu tô seguro. Tirar foto onde dá pra tirar foto, né? Não pode tirar foto, tipo, agora tem a nuvem. Você não vê o buraco que tem aí embaixo. É gigantesco, né? A profundidade. Então, tem que chegar a Tatiana. Se for com segurança, nem o tempo fechado atrapalha essa experiência de tirar o fôlego. Tem pessoas de todo mundo querendo fazer. Essa trilha mais famosa pra fazer no Rio. E é maravilhoso.